Fala pessoal, voltamos de uma ação de Raibu Moon Pessoal inimigo level 400 Eu nem vou tentar, quer dizer, eu já tentei e morri Quem quiser tentar, fique à vontade Ela me matou no primeiro turno Os ataques dela tiravam só 17.000, 24.000 Só isso Mas quem quiser tentar a sorte Vai lá Ih, acho que não dá pra passar se não derrotar ela, será? Dá, dá sim Bom, pelo menos já tem essa alavanca aqui pra gente... Pessoal, tentei enfrentar esse inimigo aqui, não deu não Sem condições Tem um monte daqueles... Golem, daquele bichinho roxo lá E ele também é bem forte Fui pulverizado É... Vambora então, acho que chegamos no nosso limite aqui Nessa dungeon do que a gente poderia fazer Depois a gente volta pra finalizar, mas por enquanto o limite foi esse aí Pelo menos pra mim, né? Não sei como vocês estão farmando aí Aqui... Outra hora eu volto Bom, é... Deixa eu ver se tem um portal aqui... Calma, acho que tem um portal aqui perto aí É... Linha saiu o que foi tá vendo lá É... Ah... Tch... 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 Tch. Tch... Tch... Eu acho que agora vai liberar a roleta, não sei, cadê esse maluco aqui, ó, oito estátuas Maravilhoso, agora você encontrará novos itens nas lojas, feliz compras Se você me trouxer dez grandes estátuas da Shad, eu poderia instruir os começantes a vender itens ainda melhor, ó Mesma coisa, só que agora dez, né? Tá Será que abriu de novo? Vamos ver aqui o que é que tem de novo Cento e cinquenta mil Uma cura super bruta Só liberou isso aqui Cadê? Aqui pra trás Tem essa arma aqui que eu não comprei ainda, mil e oitocentos de ataque Agora liberou o dele Caraca, cinco mil de HP, dois mil e setecentos de ataque Bruta Bruta Dele, mil e setecentos de ataque Só isso, né? Fora os itens que já estão lá, né, pessoal, que eu não comprei nenhum Então meus itens estão bem defasados Cinco mil de HP, interessante Ct5 de speed, MP, defesa Já um item, já um item é bom, quanto vai custa? Quarenta mil Dois mil e quentos de HP, não sem defesa, mas interessante 2.500HP e 250 de força, muito bom também. 2.000HP, liberou itens muito bons, mas sem mil. 2.000HP, é muito caro. Tomara que tenha liberado a loteria, é isso que eu estou querendo. Ainda não. Level 5 da loteria, como será que libera? Não entendi. 2.000HP, é muito caro. 3.000HP, é uma quest aqui que você pega um item e é aqui que você vai liberar a loteria nível 5. É muito importante vocês fazerem isso, muito importante mesmo. Não sei se eu tenho força para ir nessa dungeon aqui, mas vamos tentar. 3.000HP, é muito caro. 3.000HP, é muito caro. 3.000HP, é muito caro, mas eu vou usar só que vou encostar nele. 3.000HP, é muito caro, é muito caro? Tá, então vou usar Essa aqui pra encostar aqui Agora eu acho que consigo, não sei Agora deu Morre, diabo Vocês viram que eu tô mais confiante, nem falo do jogo antes Mas porque eu vi que tinha pouco inimigo Ah, imaginei, acho que dá É, começar a upar seus skills avançados Elas são bem úteis, eu não tinha percebido ainda isso Quer dizer, eu tinha percebido que elas eram boas, mas eu acho que elas estão muito amando também Bom nível 9 Preferível salvar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Bom, ficou ótimo aqui. O poder dela, por enquanto, não está fraco, não está muito forte não, mas... Só os status que ele quer skill dar, já é uma coisa muito boa. Tchau. 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 Espero que no nível maior ela esteja melhorando também, tanto de vez que ela acerta aquele efeito negativo, que é aquilo ali que é o importante. Se acabar a mana, o resto eu mato na porrada mesmo. Acabou então eu vou matar na porrada. Eu vou matar na porrada. Eu vou matar na porrada. Levo 185. Eu vou matar na porrada. 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 Apesar de não ver muita diferença. Mas... Deve ter. Não é possível. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Explodiu, acabou. Tá, 187. Ali já vai ser um pouquinho mais difícil. Deixa eu aumentar meu poder. Aqui vai ser difícil de... Vamos pra fora que é mais fácil. Tchau, tchau. 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 Só 8 ali. Aquela caveira ali eu acho que não consigo matar, quer dizer, depende também da quantidade que vai ter ali né. Assim como são 16 inimigos, vamos preparar um pouquinho melhor. É, só tem dois golems, mas esse golem é muito forte e ainda absorve esses malucos aqui, aí o bicho pega. O ataque do golem é físico, então essa proteção ajuda. Fez nem cócega. Fez nem cócega. É o poder de um golem feliz no ídolo, ótimo, isso aí é maravilha. E aí 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 Ah, morreu deu certo! E aí 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 Quando chegar na última liga, eu não sei se vou conseguir essa aqui. Só se tiver pouco inimigo. Duas estátuas de Jade, aumentar a velocidade dele mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O cara pegou ali. Tá bom, jovem. Tchau, tchau. Não era para ter terminado de matar aquele ali. Ah, pelo menos aquele ali morreu. Não foi ruim não. Mas eles estão espalhados, não estão todos juntos. Tchau. 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 Eu vou jurar que ia morrer... Eu vou jurar que ia morrer... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, estou tranquilo ali. Não foi fácil, mas deu para completar. Leva 190. É, 10 inimigos. Não sei se esse aqui eu ganho. Não sei se vai dar certo. Eu acho que vou ter que farmar. Vamos lá. XP. Porque essa caveira aqui bate doído. É, proteção. Proteção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se essa skill aqui entrasse, o status negativo dela, nossa, aí ficaria bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse skill tem que entrar, se não entrar, fica praticamente impossível. Vai, pega mais outro, vai, vai, na outra caveirinha, vai, 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 pegou não. Vai, 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 vai. Opa, a dozeira agora está com oito turnos. Maravilha. Agora estou com esperança. Boa, o Slow pegou. Nossa, aqui era melhor ainda. Tá, tá bom. O Baldrin. Isso. O que eu faço agora? Se essa pegasse e deixasse eles paradinhos seria o ideal. Pega, vai, vai, vai. O cara não pegou. Mas o envenenamento vai passar. Tá bom. Nossa, quatro vezes matou. Essa luta aqui é difícil. Essas duas caveiras matem muito e não tem esses chatos de roxo aqui. Ainda bem que esse aqui está debuffado. Pelo menos por enquanto. Vamos. Vamos. Deixa eu correr. Vamos. 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 Revive a serena Me cura, ai! Nossa, eu pensava que eu tinha mais um turno, que vacilo, agora é rezar para não me atacar Nossa, que vacilo, ai eu vacilei Se eles me alcançarem aqui, já era, eu joguei a luta no ralo agora Ainda tem esperança, o que eu vou fazer? Nossa, melhor lugar impossível Bom, Serena vai prender ele, né? Então, para cá Nossa, melhor lugar impossível deles ter ficado ali Bom, agora eu estou mais tranquilo, agora ele morre aqui Ah, agora sim Agora dá para respirar mais aliviado Não que eu não possa mais perder, mas Agora eu vou botar muito melhor Bom, esse item aqui aumenta da parte toda, pelo que entendi E a mana também Tem algum de mana? Não sei Vou usar isso aqui Ah, eu vou matar logo aquele Ah, eu vou matar logo aquele Essas skills aqui estão sendo muito úteis Ah, vai, ah, acabou Droga Mas tá bom, tá ótimo Só em aquelas caveiras ter morrido Já é meio caminho dado Ah, não sei Esse skill aqui já está incronido... 31! Ótimo! É... as batalhas cada vez mais difíceis. Morreu! Show de bola! Mas estou achando que vou ter que farmar. Está difícil já. Muito difícil. Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Calma aí, qual nível desse? 16 inimigos. Misericórdia. 12... 16... Tá... Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. O próximo vídeo a gente continua. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!